Onde é sábado o meio da noite e ainda não chegou O que fica a ação dele? Será que o homem ainda não fez efeito? De dançar pra cabeça o que tá no peito? Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Onde tem dois minutos pra lá Quero paciência de escutar Espeita a palavra assim, ó Eu não sei o que é o que eu não sei o que é a sábado Eu sei o que é o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei Acelerei o óbvio e saí do que eu entendi Toda vez que ele é o que é assim Toda vez que ele é o que é assim Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei